No procedimento sumário, as provas devem ser produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatorias, e os esclarecimentos dos peritos sujeitam-se ao prévio requerimento das partes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 533. Aplica-se ao procedimento sumário o disposto nos parágrafos do artigo 400 deste Código. Artigo 400. Parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatorias. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos dos peritos dependeram de prévio requerimento das partes. Parágrafo 1º. As provaselli sãoonton diesel e apuros de reférenos. Parágrafo 2º. As provas serão Catherine O. As profeiro.